Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, estamos aqui no servidor de pipa, mano, tô com os moleque que iriam soltar uma pipinha aqui no CS 1.6, tá geral soltando uma pipa aqui, tio, ae mano, vou levantar minha pipa, se cortar eu vou tacar a marimba, hein, já fica esperto aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o cabelo, o que é que levanta aqui pra ele, Zé? Ó, a minha é essa aí, ó, vermelhinho, branco, rabiola, azul, se vir pra cima vai ser cortado, não tem como, só vem só, tio, só vem, ó, gás, aprende, ó. Vai nada, irmão, vai nada. Qual que é a sua pipa? Fala aí, fala aí, fala aí. Vem na do Fluminense, 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 é, tá quase caindo, tá quase caindo a Fluminense, é essa, né? Então aprende aí, irmão, ó, aprende, irmão, ó, 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 ica, fugindo, então toma aí, ó, ica, fugiu, então toma, ó. Aí, filho da f... Caralho, mano, fim da picada, hein. Tá no grau, tá no grau, tá no grau, isso aqui é outro nível, né, velho. Eu vou parar ainda, eu vou parar ainda, tem que parar, né, vai ficar completo. De novo, de novo, Fluminense, assistindo? Vem, Nador Fluminense, vem, vem. Demorou então, demorou então, hein. Olha só, hein, ó. Aprende, irmão, ó, ó. Aí, já tá errado, já tá errado, já tá errado. Ai, vai, toma aí, vai. Ah, tá usando o Serol, né? Tá usando o Serol, né? Vem aqui. Torneio de pipa, hein. Levanta. O Japão já vai embora, já vai, o Japão já vai embora. Eita, porra, aí, ó, campeonato, hein, mano. Vai, nunca, vai, nunca, vai, nunca, nunca. Ó a musiquinha, ó a musiquinha. Ó o Pipão aqui, vem, 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 Japão. Vem, Japão, não, também, vem na mini, vem na mini. O Pipão do Japão, aqui tá bosta, o Pipa do Japão. Vem, vem no outro aí, vem no outro. Vai, se liga, aí dá pra soltar de terceira pessoa, mano. Vai, vai. Se eu vim aqui, ó. Olha lá, tô de terceira pessoa, mano. Eu vou ficar de terceira pessoa um pouquinho, olha só. Caralho, mano, tem que esperar o campeonato acabar. Cadê, calma aí, calma aí, você vem na mão. Vamos, vamos, pô, tá perto de mim, vai me cortar na mão. É isso aí, pô, é isso. Aí, ó, vamos devagarzinho aqui, pá. Meu Deus, mano, esse moleque vem aqui. Carioca, cheguei aí. Vamos roubar as pipas dos menores aqui, cheguei. Vamos, bora, 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 bora. Trouxe o canivete. Carioca. Tá aqui, tá aqui. Ó, eu vou cortar já, eu vou começar já, hein. Ixi. Ei, cadê, moço? Aê, irmão, tá metendo louco, hein, irmão. Vou tacar marimba isso, pôs. Aquele ferro lá me sacaneou, perdi a pipa lá. Pegar as pipas lá, menor, vamos. Vamos, vamos, vamos meter o pau nele, tá usando o ferro pra pegar as nossas pipas aí, mano. Eu ia levantar os dois ali, ó. Pula, sacanagem. Sacanagem aí, mano. Aê, voada aí, mano. Ó, tem uma voada, tem uma voada aqui, ó. Vou pegar a linha dela. Pega o balão. Vou matar, vou matar. Mata. Pega o balão. Ah, vou cortar na mão, cara se dane. Ué, que isso, pô. Cortou na mão, vale não, velho. Ali, deixa eu pegar esse aqui que é minha. Se cortar do Flamengo, vai tomar pedrada, hein. Valeu aí, chefe. Deixou a pipa da nós, viu? Do Flamengo cai sozinho. Cuidado aí, do Flamengo aí. Ah, qual é, irmão? Pô, velho. O cara cortou e ela parou ainda. Não, não. Deixa mesmo aí. Irmão, vamos cobrar essa pipa sua aí, mano. Paguei, foi 15 conto nessa raia, mano. Se vai cortar assim, contou até a rabiola, velho. Vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar. O safar aqui é minha, tio. Mete o louco, não, mano. Ó, Malu, você tá de brincadeira com a minha cara, né, Malu? Tá na mão, tá na mão. Vou cortar o liminha na mão, se liga, se liga, ó. Esse aqui de baixo é o liminha, ó. Vou cortar ele na mão, ó. Ih, tá porra o pião. Ih, hi, 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 hi. Certo, cara, cara. Caraca, isso foi osso, hein. Caralho, hein, mano. Aqui, 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 tô eu. Tem um soltador de cachotinho aqui. É, é, é. Ô, liminha, você vai meter o louco? Então, você vai tomar, então, tio. Hello! Agora tu já era, viu? Mano, eu nem vi, mano. E o quê? Vai lá, mano. Vai lá pegar a sua povada, ó, o liminha lá. Tá acabando com o meu dinheiro, mano. Mano, eu vou botar ali. E esse raião preto aí, raião preto? Você vai tomar, é, raião preto. Vai tomar, vai tomar. Ih. Então, vou descarregar. Descarreguei. Ué. Preto que eu roubei. É isso aí. Caralho, muito doido, velho. Soltar uma pipinha aqui no CS, velho. Ué, mano. Que isso, velho. Porra, deixa eu levantar as pipas, mano. Vamos falar desse raião aí, mano. Vamos cortar esse raião aí, velho. Vamos cortar o raião, vamos cortar o raião, mano. Ó, os caras, os caras. Ah, então vai, então. Vai, já foi um, já. Caralho, mano, aí embaixo, mano. Ó, ó. Vou ensinar uma vez só. Esse raião vai embora agora. Se liga, hein. Acabou a ação, hein. Vem, raião. Vem, raião. Vem, raião. Então, toma. Que isso, velho. Qual é, mano? Qual é o WL? Sou trouxa do caralho. Foi mal aí, trouxa. Calma aí. Porra, na minha mão, velho. Tanto lugar. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu vim, comia de ouço aí mesmo, Tonho. Foi da intenção mesmo, WL. Qual é, mano? Eu vou te dar na pedrada. Tô sonando aí, velho. Qual é o carioca? Qual é o meu fruto? Porra. Vou ver a baião. Aí, raião. Vou deixar você levantar, não, tio. Última vez que eu sei coisar, você corta assim com o meu, velho. Já vou botar de lado, guys. Ó, aprende, 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 ó. Um vai embora. Um vai embora. Um vai embora. Dois foi embora. Três vai embora. Três, 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 três. Toma, toma, toma. Fui. Caralho, Tonho, foi dois, hein, velho. Cortou até o WL, hein. A tática é essa, tio. Aê, eu com o Neto com o capotinho aí, hein. Olha o capotinho, hein. Olha o capotinho, que doido, mano. Que isso, velho. Nossa, Tonho, não faz vergonha, não, mano. É quase três, na moral. Vai voar pro capotinho, vai ficar pra saber como é, hein, mano. Ó, capotinho, capotinho. Eu na verdade voou pro capotinho, velho. Ah, nem ferrando. Aí, guys, agora a gente tá na favelinha, mano. Olha que top soltar pipa na favelinha, mano. Caralho, velho. Não sei se vocês estão gostando, tá ligado? Se vocês gostarem, deixa like aí, tá ligado? Que eu trago mais com os moleques aí, mano. Vamos subir aqui, vamos subir aqui, velho. Olha ali o campinho. Pô, esse mapinho é massa, velho. Não tinha visto ainda não, eu acho, hein. Será que eu consigo pular lá do outro lado? Porque eu sou sinistro, meu pulo. Vocês sabem, né? Ó, quase. Não foi não, não foi não, mas tá safe, mano. Aí, vou soltar pipa na favelinha. Olha, rapaziada. Ó. Ué, ué, tá buscando na mão aí, cê é louco? Agora sim, mano. Gostei que tá sem pipa. Tá pegando tudo. Quero ver cortar, hein. Quero ver cortar, hein. Cortar não existe, é cortar. Cortar. E a boca é de quem, tio? É cortar essa porra aí, acabou. Aí, agora você falou que é... A boca é sua. A boca é sua e o pau não. E se cobiar muito aí, eu corto aqui, eu vou ir tacar marim, bá, tio. Tá um pau na sua boca. Ué, 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 ué. Carpa. Ué, quer tomar um croque, bó? Que isso, que isso, que isso? Quer tomar um croque? Vou pegar uma motinha aqui, vou subir aí e te dar uns crascudos, hein, mano. Vai. Sobe o morro, sobe. Dá um croque, cara. Deixa aí, que eu vou subir aí e vou dar... Nossa, logo, tio. Sobe o morro, sobe o morro. Demorou. Onde cê tá, onde cê tá? Vamos te buscar, fala aí. Tô no topo do morro, fi. Fala aí, menor, comédia. E aí, carrainha amarela? Tá ligado? Cê não consegue me cortar, né? Cê não sabe o que. Cê sabe que cê não consegue me cortar, né, amarela? Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta vir, não adianta vir. Ó, se vir, toma, se vir, toma. Se vir, toma, se vir, toma. Vai tomar. Olha lá, olha lá, olha lá. Não adianta. E eu vou aparar ainda, vou trazer aqui, vou botar seu nome nela. Eu tô aí, vim, que pôr. É isso aí, tchau. Não adianta levantar pra cortar na mão, não, véi. Que aqui a gente corta você. O que deu, trouxa? Ó, 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 lá, lá. E cortei e aparei ainda, tio. É isso aí, vai pegar de volta, não. Bora, vambora, vamos trazer aqui. Eu sou pica, eu não paro de soltar. É isso aí. Eu só vou puxar a raia quando tiver sete na minha linha, véi. Aí eu volto. Caralho, cara. Ah, tá bom. Ó, 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 o outro querendo cortar na mão. Ó, não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta. Que isso, véi? E aí, e aí, trojão. Não adianta. Vou te buscar aí, vou te buscar aí. Olha, Zé. Tá aí, Zé. É tudo que tá aí, Zé. Cadê, cadê? Traz a madeira pra dar na cara dele, mano. Cadê? Caralho. Tá metendo louco, hein, trojão. Ipa! Eu quero ir lá de volta, pôr. Vou buscar os caras ali, vou voltar à toa. Joguei do Mengão, hein. Joguei do Mengão, hein. Joguei do Mengão, hein. Não tá aqui à toa, não, hein, tio. Vem, então. Então você vai, então. Você corta na mão de novo. Cortar. Bota na mão do lado de novo, então. Demorou, então. E aí. Vou subir já com... Tá ligado? Com alicate já na próxima. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma pipinha aqui. Vai pra lá, hein, trouxa. Charuto? Que porra de raio é charuto, véi? Peguei um charuto aqui. Linha chilena emborrachada. Vou pegar essa. Linha chilena emborrachada vermelha. Pronto. Agora ninguém pega mais, não, tio. Vou meter o pé agora. Agora eu quero ver cortar na mão, tio. Nossa, que top isso aqui, né, mano? Esse mapinha, véi. Que isso, véi? Aí sim, hein, mano? Porra, vou ter que cortar vocês mesmo, mano? Não deixa nem eu levantar a pipa mesmo, mano? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já vai na mão já, ó, ó, ó. Já vai na mão já, ó. Ó, 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 ó. Vou ir embora. Toma aí, tio. Falei que ia cortar. A mão que eu te dei. Foi, falei que ia cortar. Eu cortei na mão, tio. É isso que eu faço, mano. Olha lá, ó. 4x1, tá ligado? Ninguém me cortou, não. Mais do lado, hein? Vou, vou. Ih, mais um. Mais um. Ih, hi, 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 hi. Tá muito easy. Eu vou cortar. Ah, parei, parei. Parei, tio. Parei. Nossa, agora corta. Opa, opa, opa. Ué, minha linha tá com navalha? Ué, você tá metendo, louco, hein? Eu tô entendendo, tô entendendo. Tá fora, então. Caralho. Tá com navalha, tá com navalha. Ué, devolve minha linha aí, mano. Ué, não tem o que fazer, não, pô. Cortar na mão. Pô, o cara quer ir cortar na mão. O que é cortar na mão? Não adianta não, não adianta não, filho. Caralho, ele tá medinho, mano. Ué, ué, ué. Ué, velho. Meteu louco, hein, velho. É isso, velho. É isso, só perder. Ah, não, o meu filho prendeu na linha. Vai se loucura, eu tô atrapalhando. Ah, mano, eu encontro ela lá, mano. Encontro ela lá, mano. Deixa eu buscar minha pipa lá, mano. Tonho, ajuda aí, Tonho. Minha pipa tá presa na... Na fio, mano. Ajuda aqui, velho. 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 Pega do Fortaleza aí, mano. Tem que descer com madeirada mesmo. Tem que descer com madeirada neles agora. Ó, essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Tem meu nome. Tem meu nome. Peguei. Peguei, velho. Mais aqui, ó. Um monte de pipa voada, velho. Um monte. Tá, velho. É festa, velho. Festival, festival. Qual é, mano? O cara roubando aqui. A do Fluminense ali é minha. Tem meu nome. Caraca, acabei de subir pra celular. Tô na mão. Peguei, peguei. Ó, mano. Aí, saiu, saiu. Essa aqui também é minha do Sport, mano. Pega do Sport aí. Desce aí que eu vou pegar do Sport. É minha, é minha, é minha. É, trouxa. Essa aqui também é minha, essa aqui, ó. Essa aqui é minha. Essa aqui é minha, caralho. É minha. Acabaça, trouxa, caralho. Caralho, que tanto de raio. Tem até capote voado, mano. O capote que é meu. Tá na mão, tá na mão. Peguei, é meu. Bahia. Olha os caras parando nas pipa, filho. Essa do Flamengo aqui tem nome, hein. Vou dar madeirada se pegar, hein. Ih, caiu, subindo a live, porra. Eu tô subindo a live, eu tô conseguindo. Dá pézinho, dá pézinho, dá pézinho. Dá pézinho, dá pézinho, dá pézinho. Aqui, 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 ó. Tá toda a minha pipa, mano. Aqui, ó. Aqui, aqui em cima, aqui em cima, é melhor. Aqui em cima. Aí, ó. Valeu, valeu, mano. É lógico. Tá na mão, tá na mão. Aê. Agora é o seguinte, mano. Aqui dá pra gente cortar os caras de boa. Olha só, hein. Ó, olha o que eu peguei aí, mano. Essa aqui é massa, hein. Essa porcaria aqui é papagaio. Sei lá, é peão. Qual que é o nome dessa parada aí onde vocês moram, ó? O quê? Essa raia que eu tô aqui, é peão, é raia? É raia. É raia também? É raia. Puxei de lia, mano. É uma nível humana. Oh, 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 oh. Que isso? Ué? Que que eu... Ué, mano? Eu caí da live e o neném me cortou, velho. Você caiu da live. É minha, é minha. Que isso? Dá minha pipa. É minha, é minha. Sobe, sobe, sobe. Me dá minha pipa, velho. Eu caí da live e o neném me cortou, velho. Eu caí da live, mano. Minha linha passou na linha dele. Capotinha, louco, tio. Ah, não. Eu vou cortar todo mundo. Que isso, mano? Tomei nenhuma, só, velho. Vocês estão tomando, hein. Te esqueci não, hein, Trojan. Vou te pegar, Trojan. Te esqueci não, hein. Vem, então. Demorou, então. Qual que é a sua pipa aí? Faca, paqueteco. Ué, que que adianta esse fortaleiro que ele vai me cortar aqui? Não adianta não, russa. Tenta não, fi. Ah, goleiro, velho. Vou pro capote. Vou pro capote, velho. Mentira, mano. Que você goleiro no bagulho. Vou pro coroa, rapaz. Se o bom foi pro coroa, pô. Coroa o quê? Capote. Olha o outro raião. Que isso, velho? Aí embaixo. Eu vou te cortar na mão, então, mano. É, que isso, mano. Que isso, WL? Tá metendo o louco serão aí, hein. Olha o liminho, olha o liminho, olha o liminho. Vou fingir que sem querer minha raião tá metendo o louco. Ué, minha raião tá doida, mano. Ela tá indo pro lado direito. Você não tá indo pra esquerda, velho. Que isso? Jogar uma cafifa, hein. Jogar uma cafifa também aí. Ó, minha raião tá doida, mano. Tá doida. É. Minha raião tá doida, Limi. Cortou vocês sem querer, mano. Ah, caralho. Agora aprende, guys, ó. Aprende, ó. Você volta aqui na esquerda. Bota pra descer agora. É agora, ó. No cabreço dele, ó. Vou botar por baixo. Epa, epa. Ué. Aí, agora sim, mano. Dá uma olhada no carretel aqui, ô. Seu trouxa, ó. Ué. Que isso, pô. Deixa eu levantar, seu trouxa do caralho. Que isso, gente? Que isso, velho? Chegou nem a volta. Você vai roubar minha raião ainda, mano? Aí, já viu dessa? Você tá sem pipa, fodeu. Aí, caveira. É isso aqui, ó. Deixa eu ver, mano. Aí, olha na mão. Olha na mão. Tá vendo? Quanto custou isso aí, mano? É, foi 59. Você roubou. Você roubou. Você meteu um 57 aí, que eu tô ligado, mano. É lógico. O trouxa ali cortou na mão. Tomei dele, né, velho? Olha o outro querendo vir na mão. Só que ele não tá entendendo que ele não vai me cortar na mão. Só não adianta. Ele pode vir. Eu vou ficar esperando cortar. Calma aí, tio. Eu vou tirar aquela raia ali, mano. Aquele cara tem três pra quê? Três. Só tem uma linha. Que isso, pô? Tem a raia ali? Meu Deus. Eu nem vi aquele cara ali. Ele vir. Ah, não, mano. Ah, pra casa do caralho, guys. Então é isso aí, mano. Dei uma aula pra vocês aí de como soltar a pipa, tá ligado? Se você quiser jogar, tem servidor no CS 1.6, mano. Subir, menor. O nome do servidor tá ali, ó. Pcb, pb, pipa mod, tá ligado? Tem vários servidores desse aqui de pipa mod, se eu não me engano, mano. Mas esse aqui tem quase 30 pessoas. O que foi, mano? Já voou várias vezes pra mim. Tá metendo louco. O que que é? Tá, uma vez na vida? Pode crer. Pode crer, meu freguês. É nóis. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Pelo amor de Deus, hein, menor. Até continuar, hein? Até o próximo vídeo, mano. Bota pipa aí, mano. Bota pipa aqui no bagulho. Ih, fui. Bando de Troux.